O que é o Luffy? O que é desgraçado o vilão que enfrentou, porém tem uma explicação interessante que faz muito sentido e o próprio Oda respondeu essa pergunta. Tudo bem que por outro lado já aconteceu de um inimigo do Luffy no futuro virar seu amigo, como por exemplo Crocodilo que foi o vilão do Arco da Alabasta e quase matou Chapa de Palha duas vezes. E aí na prisão de Peldau e depois em Marineford ela ajudou o Luffy e protegeu sua vida. Por outro lado existem alguns criminosos que continuaram a ser no futuro uma pedra no sapato do Luffy, como Rob Luce que agora na Ilha do Ovo está fazendo de tudo para acabar com a tripulação do Chapéu de Palha. Não se preocupe mais com seus companheiros, Chapéu de Palha. Eu farei o que deseja. Para que vocês todos fiquem juntos novamente, eu vou enviar um por um, sem falta, para o inferno. No volume 4 de One Piece lá da CBS, um fã perguntou o seguinte, por que o Luffy nunca mata seus inimigos? E aí o mestre Oda respondeu assim, essa pergunta é interessante, por que o Luffy não mata seus inimigos? Porque naquela época todas as pessoas usavam suas vidas para lutar por seus sonhos. Para um vilão de One Piece, quando seus sonhos são destruídos é o mesmo que perder a vida. É tão doloroso quanto a morte. Eu acredito que para um pirata matar ou não matar, não muda a vitória ou a derrota. Então basicamente, se você reparar na resposta do Oda, o Luffy está apenas destruindo os sonhos de seus inimigos, e não os matando. Além do mais, como todo mundo aqui já percebeu, o Oda raramente mata personagens em One Piece. A maioria dos personagens desse anime morre em flashbacks. Ou seja, a maioria são pessoas até que importantes, mas não são personagens que o público tem um afeto maior, como Ace e Barba Branca. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando aparece no flashback, mostrando a morte de Fischer Tiger, o capitão dos Piratas do Sol, por mais que seja triste a sua morte, ela não deixa ninguém conformado, porque é um personagem que não criamos afeto. Não teve tempo suficiente para isso. E é até uma tecla que eu bato muito com os sonhos de One Piece. Não é que o One Piece não tenha cenas tristes e mortes. Porém, é um fato que o Oda evita ao máximo matar personagens, que o público tem um apego maior, um afeto maior. Por exemplo, ele jamais matará o Zoro ou qualquer membro do bando. Isso seria mais ou menos equivalente a matar o Jiraiya no Naruto, ou o Neji, ou a Suma, entendeu? São personagens que criamos um apego maior. Eles aparecem desde o início da história. Mas, em One Piece, infelizmente, acontece esse problema, né? De uma falta de impacto nas mortes. Mas, porque o Oda não gosta de matar seus personagens? Em 2018, ele disse o seguinte. A razão pela qual eu não quero desenhar cenas onde pessoas morrem é porque quero desenhar festas depois das batalhas. Amizade, para mim, é isso. Quero encerrar One Piece com uma grande festa. E, de fato, ele tem uma certa razão. Todo o final de qualquer arco de One Piece acaba em uma festa. Menos o de Sabo Di e Marineford. Justamente pela separação da tripulação e, em seguida, a morte de Ace. Não tem como comemorar com a tragédia dessa. Vamos colocar no cenário que o Oda matasse mais seus personagens. No final de cada batalha, mesmo com a vitória de Luffy e seus amigos, seria impossível de sorrir com a morte de alguém importante. É como se em Alabasta a princesa Vivi morresse no processo para salvar o país. Imagine a tristeza do bando no final do arco. Embora Luffy nunca tenha matado o inimigo, o espadachim do bando, Roronoa Zoro, já matou uma pessoa antes de ingressar na tripulação do Chaparipalha. O Mister 7 da Baroc Works. Não aquele que apareceu em Alabasta, mas sim o anterior que nunca foi mostrado no anime. Da Esbone, no capítulo 190, revela que há vários anos atrás, lá no West Blue, o Zoro recusou a oferta para ingressar na Baroc Works. E aí, o Mister 1 disse que Zoro era um caçador de piratas que derrotou o Mister 7. Zoro ainda tirou uma resenha, né? Tirou onda do Mister 7 lá naquela época e disse que só entraria na organização se ele fosse o chefe. E aí, o cara ficou puto e cometeu o erro de atacar o Zoro. Bom, no final, você já sabe, né? O que aconteceu. Só que em vez de aceitar a minha proposta, ele veio pra cima me atacar. Então eu só dei o troco nele. Vocês também querem experimentar? Se eu não me engano, em Dragon Ball, o Goku também nunca mata seus inimigos. Eu acho que o único que morreu nas mãos do Goku foi o Majin Buu. Mas ainda assim, ele pediu para o demônio reviver no corpo de um garotinho chamado Ubi. E o Opincy segue o mesmo padrão do protagonista não sujar suas mãos de sangue. Por mais que eu ache a ideia um pouco forçada de todos os vilões desistirem da vida e não se vingarem do Luffy, eu acho que a atitude de Rob Luce é a mais correta. O cara foi derrotado e tá puto da vida com chapa de palha. E mesmo depois de dois anos, ele não desistiu de sua vingança e não se intimida com a evolução do Luffy. Mas o Oda não usa esse critério para todos os vilões. Até porque alguns foram capturados e presos em Pialdau ou em alguma prisão. E outros realmente entraram numa espécie de depressão e desistem da pirataria ou de ir atrás do Luffy. E agora citando novamente o Dragon Ball, o Frieza é derrotado por Goku e sempre retorna para se vingar dos terráqueos. Por mais que pareça um pouco repetida a ideia, é o mais coerente. Até porque o cara é um vilão, né? E se não matarem ele, o Frieza vai sempre retornar para cumprir sua vingança. O mesmo deveria acontecer em O Pince, mas aqui o autor dá um jeito de tirar os vilões da história sem matá-los. Todos os vilões que com certeza teriam a possibilidade de perseguir o chapa de palha em busca de vingança, o Oda descartou da obra. Como por exemplo, do Flamingo que ficou boa parte do tempo preso em Pialdau, impossibilitado de retornar com suas práticas criminosas ou de ir atrás do Luffy. O Katakuri é um oponente com um potencial grande que poderia treinar mais e bater de frente com o Luffy. Mas, como sua mama, Big Mom, aparentemente morreu na batalha contra a aliança pirata, talvez Katakuri também tenha entrado em um certo tipo de depressão e só fica em Oliqueque, cuidando da ilha e comendo seus doces. Na verdade, ele poderá formar uma aliança com o Luffy para salvar sua irmã Purim, que foi capturada pelos piratas do Barba Negra. E como o avô de Luffy, que é o Garp, também é um prisioneiro de Titch, Katakuri poderá ser mais um inimigo que vira amigo do chapa de palha. Essa aliança seria perfeita e é o sonho de todo fã de One Piece. Mas, enfim, esse é o motivo pelo qual o Luffy nunca mata seus inimigos. Destruir o sonho dos vilões é pior do que a morte em One Piece, e alguns, no futuro, mudam de lado e até ajudaram o chapa de palha.